Eu quero direcionar a primeira questão a você, Luciano. Eu vi que no seu currículo você teve uma participação de um corta-metragem, acho que foi de 2017, e aqui, se não estou enganado, é a sua estreia em um longa-metragem de ficção. Eu quero saber de você a experiência de, enfim, estar participando de um projeto como esse, como protagonista, como foi também todos os estágios de escalação até, enfim, você ser relacionado com esse papel. Então, na real, não é o primeiro longa que eu faço de ficção, mas como protagonista, sim. Eu tinha feito pequenas participações em outros longas, que é o serial Kelly, do René Guerra, que vai estar agora no Festival de Cinema de Vitória, e o Paterno, que estava no olhar de cinema, mas, enfim, são pequenas participações mesmo, mas foram experiências introdutórias no cinema. Mais especificamente, para o Carro Rei, acho que foi um momento divisor de águas, porque a experiência do curta-metragem, como ela é menor, às vezes não dá tanto tempo de você assimilar algumas coisas, de você compreender como é que funciona o set de cinema. E aí, no Carro Rei, como a gente passou muito tempo em Caruaru, deu para entender melhor a etapa de pré-produção do filme, como é que a gente se prepara, como é que o figurino trabalha, o departamento de fotografia, som, direção de arte. E aí, depois, filmando, foi de fato uma escola para mim, assim, foi um momento em que eu pude estar com pessoas que eu já admirava no cinema, e, enfim, de aprender com pessoas que atuavam, que já tinham um certo currículo, que, enfim, é admirável e que muita gente já conhecia. Você fez teste? Aí fiz teste, fiz teste, assim, com o Marcelo Caetano. Daí, lembro que foi muito curioso, assim, porque teve uma amiga minha que ela estava participando da seleção, aí ela, ah, bora ensaiar. Eu falei, nossa, não estou tão pilhado, não, de ficar ensaiando, assim. Primeiro, porque eu não acreditava que existia teste para protagonista. Quer dizer, como é que eles têm um filme desse tamanho, ao ser rodado, e eles não têm a figura principal do filme? E aí, depois, quando eu fiz o teste, eu falei, peraí, existe a possibilidade. E aí eu estava viajando, eu estava na Bahia, e aí entrei em contato com a Renata, a Renata falou, ah, olha seu e-mail. Aí, quando eu olhei, estava lá, e foi uma felicidade, enfim, felicidade extrema de ter participado do filme. Acho que começamos bem. Eu tenho muito interesse em saber como vocês excepcionaram esse roteiro, porque, de certa forma, até mesmo para o público, é um tanto, é uma experiência um tanto, digamos, complexa de se acercar o rei, no sentido de que é um filme que parece um tanto indefinido em relação aos seus estilos, aos seus gêneros. É um filme de ficção, de científica, mas também é um filme dramático, é um filme que tem, digamos, um tom satírico também. Como foi para vocês encontrar o tom correto na composição de personagens para esse filme? É uma boa pergunta, porque na preparação eu também sentia isso. Falei, mas como que os outros vão fazer? Como que, porque, especialmente, a minha personagem é aquela ligação com o carro e tudo, como que eu vou fazer que combina com os outros? Para mim, o grande luxo nesse projeto era, porque na Alemanha ou outros filmes que eu fiz, não era costume que a gente teve esse tempo de preparação, e tinha uma pessoa preparadora de elenco, a Raíssa, pessoa maravilhosa, com a gente. Então, a gente estava junto com o grupo de elenco, também personagens que quase nunca encontram no filme, e a gente quase num jeito teatral, de corpo, físico, improvisamos, fizemos exercícios, coisas em casais, então foi muito rico a preparação. Então, aí já deu para perceber, assim, como cada ator trabalha, qual o tom, como a emoção de cada personagem, acho que isso nos juntou a gente um pouco. É. E confiar, né? Confiar na Renata, que tinha o overview de costurar tudo junto, e esses mundos também, né? Porque cada personagem também vive num mundo separado, é um pouco a história também. E cada pessoa vem de uma formação completamente diferente, né? Assim, o elenco como um todo, ele tem formações muito distintas. Eram pessoas de várias regiões do Brasil, pessoas de fora também, da Alemanha, então, tipo assim, cada um tinha uma perspectiva de atuação, um trabalho que já tinha sido feito previamente. Quanto ao roteiro, eu confesso que na cena do teste, assim, quando eu li a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que é que é isso? Assim, tipo, é um filme em Pernambuco, que tem um carro que fala, porque no teste a minha personagem, ó, o carro tá falando isso e isso, não sei o quê, e eu ficava, meu Deus do céu, que loucura é essa? Tipo, é um transformer pernambucano, assim, fiquei sem entender. E depois tem uma história do melão de São Caetano, que era, tipo, uma questão da agroecologia. E quando a gente recebe o teste, é uma cena cortada e, tipo, suspensa do que a obra inteira. E aí eu fiquei, meu Deus, que pira. Mas aí como eu já admirava o trabalho da Renata, eu falei, nossa, ela deve saber o que é que ela tá fazendo. Então, tipo assim, era uma questão de confiar. E aí depois, quando eu li o roteiro, eu falei, tá, é uma coisa quase que circo mambembe, que a gente vai suspender aqui, falar de tecnologia e falar de questões de gênero, de agroecologia, de política, enfim. E que tem tudo pra ser arriscado, mas que é um arriscado que você não vai em vão, assim. Não é aquele arriscado que você fala, ah, eu vou fazer porque eu quero fazer um trabalho. Não, era um arriscado, tipo, opa, isso dá um tesão, assim. Então, quero fazer arriscado. Agora que você tá falando, é uma ótima pergunta mesmo, porque isso é o Brasil também. O Brasil não tem uma linguagem unificada, não. O Brasil tem origens diferentes, o Brasil tem muitas línguas, o Brasil tem muitos climas, sem tudo, né, essa multiplidade, eu acho que tá muito no filme também, que não tá raso. Às vezes se sente a costura, às vezes não dá, às vezes tem uma fricção. Acho que é muito a brasileiridade, né? Eu acho. Como você tá falando com a sua resposta, Luciano? O Cauê é um filme também cercado de muitos temas, digamos, sociais, né? A questão de natureza, a questão de indústria, a questão de quase conversão de humano como máquina, né? De criador se transformando em criatura. Vocês tiveram uma preocupação em relação a ter essas discussões com a Renata em relação a... Não vou dizer mensagens, mas ao que o filme propõe em relação a debates? Ou vocês preferiram inicialmente ter uma abordagem mais intuitiva em relação a esse roteiro, a esse filme? E se preocupar com isso mais depois, enfim, apresentando o filme para o público, conversando agora com a imprensa? É, eu acho assim, quando você lê o roteiro, nas primeiras vezes, tem um trabalho ali que é muito mais intuitivo, assim. É uma coisa de... eu preciso fazer com que essa história me leve para que depois eu entenda a complexidade dela. E aí, de fato, hoje, conversando com o Jules, a gente tá entendendo que tem coisas que a gente sequer pensou quando tava se preparando e filmando. Então, óbvio, tem discussões que o filme traz, que a gente, em certos debates, a gente pronuncia, enfim. Até como maneira de defender um discurso que, no fundo, no fundo, a gente tem uma coerência política que precisa ser defendida. Mas o filme como narrativa, como roteiro, eu acho que ele não cai num certo maniqueísmo, assim. Apesar de ter essa relação dual entre tecnologia e natureza. Mas eu acho que ele tá... não é uma preocupação de dizer assim, olha, a tecnologia é ruim e a natureza é boa. Não, nem acho que a natureza, por si, seja boa por completo. É uma romantização da gente. Dizer, olha como o verde é lindo. E olha como até... Especialmente no Brasil, a natureza é também... E quando você vai estudar os ecossistemas, quando você vai estudar a natureza, você vê que existem violências, você vai ver que existem outras camadas para lendas que a gente tá acostumado a dizer. E na tecnologia também. A gente tá, tipo, a nossa tecnologia vai dominar o mundo. Mas, olha, se você for parar para pensar o quanto a tecnologia na medicina ajudou as pessoas, o quanto a tecnologia em termos de estrutura ajudou as pessoas, em termos de trânsito ajudou as pessoas, a gente tem que entender que o filme, apesar de ele lidar com essa dualidade, essa dualidade, ela tem complexidade. Então, tipo, não é uma coisa de, ah, eu vou passar para um lado e defender isso, vou passar para o outro lado e defender aquilo, não. Acho que ele tem uma proposta estética de explosão. Ele mostra aí, tipo, fica a seu critério, porque, por exemplo, não é porque o Ninho e a Amora defendem a agroecologia que as pessoas que assistirem vão necessariamente, nossa, vamos apoiar a causa. Não, a galera vai continuar consumindo várias coisas, mas acho que ele dá um espanto, assim, para uma possível coisa, né? Tipo, de como é que a gente pode se relacionar com as tecnologias, como é que a gente pode se relacionar com a natureza. E aí não é num tom professoral, não é num tom didático de dizer, olha, é isso. Mas de apresentar, ó, existe essa possibilidade também. Fica a seu critério, sabe? Eu acho também que esse filme tem tantos fios no roteiro também, e tantas pautas e tantos temas, assim, né? Tantas camadas, que eu senti um pouco que cada personagem também, cada pessoa atuando, tinha que muito segurar aquele fio, né? Porque junto teçava... teçava? Tece? Ou tecia? Tecia, tipo, aquele... Fabrica? Ai! Aquela fábrica. Obrigada, aquele tapete, esse multicor. Então, cara, tipo, eu senti muito. Eu também tentei, meu processo também, como pessoa atuando, de não tentar ficar demais analisando, porque senão a gente não faz bem, o que o Luciano falou, assim, a gente tem que ir, eu pelo menos, tem que ir no corpo, no instinto, e depois a gente fica entendendo as coisas. Mas o que eu senti muito forte, que a minha personagem, eu tinha que muito segurar aquele fio do feminismo, e aí, a gente falava muito sobre isso também, assim, Renata, e eu também senti uma responsabilidade de, que eu sabia que várias coisas que Mercedes fala são muito importantes pra Renata, uma coisa até pessoal, de opinião dela. Então, é mais, tipo, como se você sente que se tem uma... Você é mensageiro, mais do que sobre a mensagem, eu acho que você pensa de ser mensageiro de algo, mas no sentido de mais ser um vaso, você recebe alguma coisa e você nem sabe como vai chegar, mas você leva, né? Uma ponte, né? Cada pessoa tinha alguma energia especial nesse roteiro que levava, assim, e a gente nem sabia como ia ser a mistura, nem como ia chegar, mas... Acho que, especialmente nesse filme, é muito forte, porque não é uma trama psicológica, cada um tem um ingrediente muito específico que leva. Eu quero, Júlio, concluir essa entrevista. Carro Rei, se eu não estou enganado, eu assisti na primeira emissão do Festival de Gramado, né? Que até ano passado também foi, digamos, emoto, né? Com as exibições do Canal Brasil. E poucos meses depois, aqui no Brasil, a gente teve acesso a Titânia. E revendo o Carro Rei agora, essa semana, foi curioso pra mim até trazer alguns paralelos entre esses dois filmes. Principalmente nas suas cenas, que tem muito das características ali da questão do body power que eu vi em Titânia. É uma associação que já te trouxeram? Você pôde assistir Titânia também? Então, eu sei de Titânia, todos nós, né? Eu lembro, passou em Cannes, aí a gente ficava escrevendo, você está vendo? Como assim? É uma pessoa também? Lora, com carro? Como assim? A gente ficou não acreditando. Eu não vi ainda, eu tenho que... Porque como público, eu sou muito sensível a coisas de violência e tal, eu fiquei um pouco com medo de assistir. Eu não vi. Então, eu não posso falar, assim. Mas eu acho que tem certos assuntos, certas energias que estão no ar. Porque como artista, você captura uma coisa que já está sutilmente... Já está lá. Você dá parto a uma coisa existente, né? Um pouco a nossa profissão, assim. Então, eu acho que são temas que estão agora pressionando para querer ser ouvidos, vistos. Eu acho que, de algum modo... Você viu? Não, mas, de algum modo, tem assuntos que... Tanto podem ser suscitados aqui no Brasil, quanto fora, acho que tem questões que são, digamos que mais universais, assim. E aí, por mais que cada um tenha o seu contexto específico, como é o do carro rei de ser feito em Caruaru, no Agreste, enfim. É uma relação do humano com o carro, né? Tipo, até que ponto a gente se torna máquina, até que ponto o carro se torna humano, enfim. E são duas diretoras mulheres, né? Então, é também, agora, mais forte, mulheres, escrevendo e contando histórias sobre o mundo, sobre a sociedade. Acho que o filme tem muito um ponto de vista, vamos dizer, de não-homem. Tanto, né, de máquina, de pessoa, sei lá, não binária, de pessoa mulher, ou pessoas que são marginalizadas de alguma forma, né? Pessoas com deficiência, pessoa preta. Não tem um ponto de vista não... Como diz? Não da maioria? Nem pelo número, mas não da norma, assim. Pessoas invadindo a sua narrativa, né? Bom, perfeito. Eu agradeço pela entrevista, o sucesso com o carro aí, que está por vir também, obrigado. A gente que agradece. Obrigada. Valeu.